...diligências iniciais se formaram vitais para esses desdobramentos que permitiram que fossem recuperados os bens frutados. Eu não vou repetir tudo o decorrer, já foi passado pelos meus colegas, mas, enfim, de posse das informações, uma vez que o suspeito, o preso, tomou conhecimento de toda a investigação, de tudo que foi produzido, o cerco se fechando, ele resolveu cooperar na medida do possível, como o doutor Lucimério esclareceu. Diante dessas informações, nós, através de todos os meios de investigação, de inteligência, que não cabem, não cabem ser revelados agora, nós conseguimos fazer o rastreio desses bens até esse ponto de apoio, onde, após três dias de diligências ininterruptas, nós conseguimos recuperar os bens que lhes são apresentados no momento. Eu gostaria de esclarecer aqui, em relação ao crime, que muito se falou, muito se questionou sobre a resolução do crime, um crime complexo como esse, como foi dito pelo doutor Xavier, um crime que foi estudado, pelo menos um mês de estudo, um crime que foi preparado, um crime que foi cometido por gente especializada, é um crime que demanda uma engenharia reversa muito complexa. E a polícia, e nós temos que trabalhar, a gente começa do escuro, fazendo um cerco de fora para dentro. E, nesse caso, graças a Deus, foi possível, através de muita técnica de investigação, um trabalho em conjunto que foi fenomenal, foi ininterrupto, as equipes trabalhavam, com o menino e cansado, tanto os analistas, toda a equipe do Jim Paul, com o próprio Dr. Lucimérico, e a 17ª Vara nos apoiando, permitiu esse resultado, essa conclusão de investigação, uma conclusão surpreendente no prazo que eu considero curto. A investigação dessa monta pode levar meses, muitas vezes o resultado vem após um período muito maior. e, em um tempo considerado muito satisfatório, nós apresentamos resultados que foram escalonando até o resultado positivo da recuperação dos pentes. O Dr. Manon, eu tenho um detalhe importante que coloca uma pessoa de prova bastante consolidada na senhora do Dr. Manoel Mello, perito-geral da Polícia Típica do Estado de Alagoas. Primeiramente, parabéns, secretário, pela condução das investigações, aos colegas delegados, pela postura e pela forma técnica com que conduziram o caso, sobre a técnica. O tempo cronológico, amigo Tales, nem sempre é igual o tempo técnico. Existe essa disparidade entre o tempo cronológico e o tempo técnico. Vejam bem, um dos escorpos do desiderado do perito oficial na sua atuação é o estabelecimento da autoria criminosa. Não é a única, mas é um dos nossos objetivos quando trabalhamos diante de um evento criminoso, como foi o caso apresentado em tela. E existe um estabelecimento indelével, irrefutável, de autoria, realizado por meio de exame de DNA. O delegado Lucimério solicitou a perícia no veículo onde se encontrava alguns objetos. Uma perita do nosso laboratório de DNA florence, é Carmélia Miranda, que teve um tirocínio policial muito aguçado, fez um trabalho muito minucioso no veículo, encontrou alguns objetos, que foi tratado a posteriori como vestígios, e nesses vestígios foram encontrados diversos perfis genéticos. E bate de forma irrefutável com um dos acusados, que está até, inclusive, preso. Foi encontrado também outros perfis genéticos nos diversos objetos encontrados no veículo e colegas da investigação. Se a posteriori surgirem mais nomes, mais pessoas envolvidas, a gente pode também buscar esse confronto com o material coletado, brilhantemente pela colega perita, e ser mais um elemento de estabelecimento de autoria e de veiculação para o evento. O que eu queria dizer, por fim, senhor secretário, é que é desejável uma coletiva como esta, de forma didática, para a imprensa. Nós respeitamos muito e trabalhamos da melhor forma possível com ela e para a sociedade, mas essa divisão que fique muito clara para a sociedade alagoana, ela é didática mesmo. Na prática, a segurança pública está unida e preparada para alcançar quem se dispuser a cometer crimes no estado de Alagoas. Seria de bom ouvir que não tentassem, porque vai encontrar uma segurança pública que não descansa e unida na defesa do povo alagoano. Perfeito. Eu queria ser acompanhado. Coletiva sobre os bens de Carlinhos Maias recuperados. Nós temos imagens, inclusive, dessa organização criminosa, liderada por quem confessou a autoria desse crime, de participação de um furto de uma loja de telefones, de aparelhos celulares, de smartphones, utilizando o mesmo veículo utilizado também na cena do crime do furto do Agatão do Carlos Maia. E esse crime aconteceu na cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Inclusive, esse veículo já tinha sido visualizado pela polícia civil do estado do Ceará e já estava o dirigente de tentar identificá-lo. E nós, em contato com a polícia civil do Ceará, fizemos essa parceria e conseguimos ligar. Ligar esses dois crimes e essa organização criminosa que agem nesses dois estados. Palavras citadas pelo próprio Confesso. Ele citou o seguinte, que quando veio de Aracaju para Sato Maceió, ele percebeu que era um dia chuvoso, percebeu que realmente a estrutura, tanto do prédio como do prédio em que mora o Carlinhos Maia, como do hotel, que é vizinho a esse, o estabelecimento do hotel, que é vizinho a esse prédio, permitiam, segundo o entendimento dele, era favorável, eram estruturas favoráveis para que ele conseguisse entrar no hotel, na estrutura do hotel, se esconder na vegetação, utilizou uma escada própria que ele já tinha para cometer esse tipo de crime, pulou o muro, após ele ultrapassar esse sistema de segurança, ele preocupado com o acionamento do alarme, ele escondeu-se em algum local, no próprio prédio, por 20 ou 30 minutos, percebeu que a segurança do prédio não foi acionada, e aí ele conseguiu consumar o furto, adentrar o apartamento, mesmo tendo que arrumar e fazer até barulhos diferenciados. A primeira porta, ele disse que conseguiu dar um curto-circuito na fechadura, já que se tratava de uma fechadura eletrônica, entrou no apartamento, e lá dentro ele utilizou-se diversos artifícios para poder entrar na área que estavam os objetos de alto valor, consumar o crime e sair da edificação. Então, percebam que todos os detalhes eram percebidos, eram tratados, por quem tinha conhecimento de causa. Desde o comportamento do porteiro, ele percebeu o comportamento do porteiro, teve que passar no local e visualizar como o porteiro estava trabalhando naquele momento, a estrutura, toda a segurança do prédio do Carlos Baia, o estabelecimento, vizinho ao prédio também, que é o hotel, ele percebeu que ali tinha uma falha de segurança, e tudo isso aí facilita o ingresso do criminoso. Por isso que esses estabelecimentos precisam estruturar melhor para dar uma segurança maior tanto a moradores quanto a clientes que frequentem tais estabelecimentos. Então, tudo isso aí foi falado por ele que tem realmente conhecimento e trabalha, é uma organização de criminose em que cada um tem uma função específica para cometer, principalmente, esse tipo de crime. Eu queria fazer uma pergunta aqui para o delegado Lucimério, que eu percebi aqui, que ele falou que ele estava tendo dificuldade para poder detalhar sobre o crime, onde estavam essas joias, e falou em X9. Então, existem mais pessoas ainda envolvidas ou só essas duas que continuam presas? Na verdade, o réu confesso, o investigado confesso, ele declina a participação de mais outras duas pessoas, uma que dirigiu o carro, nós sabíamos que o carro se movimentava enquanto os autores estavam dentro do estabelecimento, então, ele fala que existia uma pessoa movimentando o carro e ele e outra pessoa que não é uma mulher, é uma pessoa que está travestida, aparenta, mas ela pareceu uma mulher, mas ele não é, ele já assumiu a parte dele, mas ele se recusa a declinar nomes justamente por isso, porque ele não quer entregar outras pessoas envolvidas no crime. Vai fazer parte da nossa continuidade da investigação, e nós acreditamos com os elementos de informações que já temos que a gente vai alcançar também o nome dessas outras duas pessoas. Então, lá dentro do prédio, ele não sabia o que tinha, porque o Carlos Maia expunha, não sabia exatamente onde estavam as coisas, mas o Carlos Maia, ele como proprietário de suas pertences, ele expunha nas redes sociais que é a forma que ele se comunica com o público. Por conta disso, ele imaginava que ali dentro iam ter alguns daqueles pertences, mas, por exemplo, ele não sabia o que era um Patek Filip. nem a gente sabia, na verdade, porque é um relógio de quase um milhão de reais, é pouco conhecido até para a maioria da população. Depois que ele se deparou com isso, ele imaginava outra espécie de relógio lá, que também relógios caros, que a vítima também ostenta. Ele não encontrou aquele relógio que ele procurava, mas encontrou um cofre fechado e imaginou que ali dentro estariam os bens de maior propriedade ou de maior valor da vítima. E aí, levou o cofre. E quando ele levou o cofre, que ele abriu, ele lá dentro encontrou esses bens e uma quantidade de dinheiro que, obviamente, a gente não tinha mais como recuperar porque ele gastou. Mas ele já tem valores dessa quantidade de dinheiro? Isso, ele estima em 1.500 dólares. A vítima também é um valor aproximado que a vítima fala, porque a vítima não sabia exatamente 1.500 dólares. Esse dinheiro é... para o Brasil fica mais ou menos quanto? 7.500 reais. 7.500 reais. Esse dinheiro aí ele já utilizou para fins de interesse dele. E aí, quando ele viu a repercussão do crime e a repercussão acerca dos pertences ali, subtraindo, ele percebeu que ele ia ter dificuldade de comercializar aquilo de imediato. E, segundo a própria confissão dele, ele disse que em alguma... Quando a gente deu a primeira coletiva, eu falei isso, que o crime tinha indicativo de que poderiam ser pessoas de outro estado. Então, ele disse, eu vou guardar porque a polícia já está ligada que não foi gente de lá. E aí, então, ele resolveu esconder os bens até a poeira baixar. Só que, como a investigação também foi muito rápido que chegou nele, ele não teve tempo nem de tirar do esconderijo onde ele tinha guardado as coisas para poder começar a pensar em comercializar. A ideia dele era de fato que a investigação, a imprensa esquecesse o caso para ele resolver comercializar. Porque ele próprio, apesar de ser do mundo do crime patrimonial, ele não conhecia alguém que pudesse comprar bem nessa magnitude de valor. Por isso que essa dificuldade que acabou também nos contemplando a nossa velocidade na investigação e também a dificuldade de vender nos ajudou a encontrar o bem ainda preservado e poder devolver pela vítima que é uma das funções da investigação. Eu tenho, só mais complementando que o senhor ficou à frente da investigação também, naquele primeiro momento se tratavam de 5 milhões de reais. Esse valor agora apresentado pela polícia é de 2 milhões e meio de reais no celular. Eu queria explicar isso porque naquele momento se trabalhava com essa hipótese de 5 milhões de reais. Mas na verdade esses valores foram citados aleatoriamente. É uma história que ficou sendo contada por outro, mas a polícia nunca confirmou um valor oficial de 5 milhões porque a própria vítima ainda não tinha sido ouvida e quando ela foi e está no depoimento dela que é quem sabe o que tinha no dentro ela nunca falou no valor de 5 milhões de reais. Ela disse, olha, de certeza que tinha lá de pertences caros era um relógio de 1 milhão de reais aproximadamente e um colar de diamante de 1 milhão e meio que dá 2 milhões e meio. Mais uma quantia aproximada e assim está no depoimento. 2 dólares, né? 1.500 dólares e o próprio autor disse que tinha cordões que a vítima confirma de prata que tem valores simbólicos, né? da marca AG Guerreiro que aí ele disse que já se desfez imediatamente e o cofre. Além disso, ele levou também citado pela vítima e ele confirmou em interrogatório duas bolsas da Luiz Vitton que ele pegou para justamente colocar o cofre e as coisas e sair. Então, os pertences e o valor exato são esses. Essa estimativa de 5 milhões são versões que vão passando da imprensa para outro e nunca foi uma versão oficial. Onde foi encontrado o cofre? Estava em um carro escondido, enterrado? Onde é que estava? O cofre está a polícia, na verdade. Não, os objetos, na verdade. Doutor Tales, por gentileza, fica a vontade para explicar aí. Todo mundo querendo saber onde é que estava o cofre, onde estavam os objetos enterrados, uma sacola, dentro de casa. Esses objetos, eles estavam enterrados nesse local usado... Em Capina Grande. Em Capina Grande. Usado pelo investigado em relação ao local isso não vai ser revelado. Mas estava enterrado. Mas estava enterrado. E todo o trabalho de investigação foi feito aqui? Porque naquele primeiro momento teve aquela questão da polícia de lá, de levantar aquela investigação ou foi um trabalho exclusivamente da polícia de Alagoas? O trabalho foi da polícia de Alagoas, mas nós tivemos principalmente nos momentos no período inicial da investigação quando a investigação correu para a Campina Grande tivemos um apoio muito importante da Polícia Segura da Paraíba através do DRAP, que é a Delegacia de Repressão ao Primo Organizado, certo? Do luto ali de Campina Grande. Foi um apoio muito importante naquela fase. E, posteriormente, em algumas outras diligências, eles também deram um apoio. Para a gente finalizar, tem duas pessoas ainda que estão soltas, que podem ter participado desse roubo. Segundo, segundo, foi apurado. Com relação a essas características de suspeito, dentro da investigação existia um aluno que talvez pudesse levar para alguma empresa de segurança que tivesse relação com o prédio, com o hotel, algo também partiu por esse lado também? Ou em nenhum momento que ele tenha trabalhado nessa área de segurança privada? ele apenas é uma pessoa capacitada, ele propôs se capacitar, obviamente, ele usou essa capacitação que ele recebeu com esse conhecimento técnico sobre fechaduras, sobre como usar aquela escada apropriada para aquela empreitada, ele usou para o crime, mas não há nenhum envolvimento dele na investigação, não se apurou que ele tenha alguma relação com empresa de segurança ou com trabalho nessa área. ele tinha capacitação por interesse próprio e aí usou para esse tipo de cometimento de crime. Há muito tempo que já está no preço? Em relação a hipóteses, é importante falar que no momento inicial várias hipóteses foram levantadas, todas elas foram trabalhadas para que fossem descartadas, certo? Até o momento que se chegou ao veículo e a partir daí passou-se a ter um foco maior nessa hipótese que se mostrou a escrutífera. Então, em relação a hipóteses, foram se aprovadas, as hipóteses foram trabalhadas, mas foram descartadas. Há quanto tempo estava preso? Dois meses e meio. Há quanto início? Isso. Há 7 de junho, não é? Doutor Xavier, por gentileza, aquela primeira pessoa que foi presa naquele primeiro momento lá, foi colocada em liberdade, vocês chegaram à conclusão que realmente ela não tem envolvimento mais daquele fato, foi descartada qualquer participação daquela primeira pessoa que chegou a ficar presa, mas foi liberada em seguida? Na verdade, a gente trabalha com uma organização criminosa. Cada um tem uma função específica. Então, o que acontece? É possível, existe a possibilidade, inclusive, de uma pessoa ter participação no crime e não ter vindo à cidade de Maceió e adentrado ao apartamento do Carlinhos Maia. Então, hoje, nós temos a certeza que três pessoas estiveram na cidade no dia e participaram diretamente do crime, mas existe também a possibilidade de outra pessoa, inclusive, recertadores, pessoas que poderiam já ter acordado antecipadamente com os criminosos, tragam o material que a gente vai comprar, só é chegar esse material que a gente vai fazer a recertação. Então, tudo isso é possível e a gente precisa ganhar mais uns dias, trabalhar outros elementos de informação para finalizar esse inquérito e chegar à conclusão de tudo isso aí. O que a gente nota hoje que foi muito possível para a segurança pública como um todo é que nós identificamos a autoria, existe uma organização criminosa, não são de Alagoas, nós estamos proibindo firmemente essa citação aqui, conseguimos reaver o patrimônio não em sua totalidade, mas quase que em sua totalidade, principalmente os de maiores valores para o Influência Digital e o objetivo da gente é realmente esclarecer a participação de cada um, inclusive se há algum mandante do Estado da Paraíba ou pessoa que serviria como receptadora para esse tipo de bem. Só mais uma pergunta para finalizar mesmo, de fato, qual o crime que ninguém perguntou aqui ainda, qual a tipificação? Realmente, é uma quadrilha especializada, tinha ordenamento, você vai fazer isso, você vai dirigir, você vai fazer aquilo para caracterizar uma organização criminosa de fato e qual é a pena que eles devem responder por esse crime de furto qualificado? Existe a grande possibilidade de terem a prática de organização criminosa, é provável que tenham mais de quatro pessoas vinculadas a esse grupo, é tanto que um dos presos que foi liberado pelo Poder Judiciário já cometeu crime com esse grupo e está preso ainda, eles já tiveram, inclusive, o próprio investigado confessa isso em depoimento, eles já tiveram outras ações criminosas em outros locais, já cometeram outros crimes em outros estados, então, além do crime de organização criminosa, eles já responderão por furto qualificado. A pena. É. A pena. A pena do crime de organização criminosa que... Porque é qualificada, né? Como a investigação, ela... ela se desenvolveu perante a 17ª vara, que é uma vara exclusiva para apurar o crime de organização criminosa e os crimes conexos a eles. Nós trabalhamos com essa possibilidade e, para isso, o inquérito vai ser finalizado demonstrando ou não a existência de, pelo menos, quatro pessoas, cada um com as discussões pré-definidas ou ordenadas. Ao menos a criminosa. E, caso isso não aconteça, nós entendamos que é apenas uma associação criminosa voltada para o cometimento de alguns furtos, o crime vai ser, provavelmente, desclassificado no momento do relatório final pelo iniciamento para a associação criminosa, acumulado com o crime, obviamente de furto qualificado. O crime de organização criminosa tem uma pena de oito anos e o de furto qualificado tem uma pena de seis anos, não me recordo agora a pena, mas, assim, uma pena somada às duas vai dar superior a dez anos que, se forem os dois iniciados, são suficientes para que ele responda preso ao crime. Ele e os outros posteriormente identificados. Ok, só resta a parabenizar pelo trabalho de vocês aí. Foi um trabalho árduo aí, reconhecido. Parabéns. Vou mostrar aqui, vou fazer mais aqui. Certo, certo. Eu vou querer só para pegar um detalhezinho, só para... Pegar daqui, olha, pessoal, você está acompanhando aí, está aí o relógio, é, o relógio e o colar do Carlinhos Maia. Foram recuperados e estavam enterrados na Paraíba. Vocês estão vendo aí agora, a polícia de Alagoas fez um belíssimo trabalho, um trabalho árduo que durou mais de dois meses aqui na capital alagoana. Olha aí, vocês estão tendo agora acesso a tudo isso. Terminou agora a coletiva da polícia de Alagoas, um trabalho excepcional, um trabalho tão esperado por todos. É isso, pessoal. Motivo de colaboração aqui para os policiais, os delegados que estiveram à frente dessa investigação, porque todos queriam esse desfecho, não é? Apreender o material realmente curtado da casa do influenciador digital Carlinhos Maia. Os detalhes, segunda-feira, na TV Ponta Verde SBT. Conto com vocês lá. Amém.